Salve, salve, salve meus amores, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata, axé, vida, não surpreenda, gratidão, 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 sejam todos bem-vindos ao Adoradores do Tarô, Maria Navalha, Maria Rosa, gratidão por todos vocês estarem aqui comigo, muito prazer meus amores, meu nome é Regiane, sejam todos bem-vindos aqui no nosso cantinho de axé, no nosso cantinho da espiritualidade, aonde a espiritualidade nos dá um conchego, né meus amores, gratidão, 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 vamos por um tema que uma escrita me mandou, o ser ou a ser de cruz de vocês, ainda está no destino de vocês? Essa pessoa ainda volta pra vida de vocês, vamos saber? Primeiro montinho aqui, com o baralho cigano da pedra dourada e vovó cigana da pedra cor-de-rosa, da bola cor-de-rosa. Lembrando meus amores que é uma tiragem atemporal, intuitiva e coletiva, possa não ressoar com vocês neste momento, o que não ressoar solta pro universo. Caso você queira uma consulta, somente com a sua energia, deixo meu WhatsApp aí no tema do vídeo, tá? Uma pergunta só na energia de vocês, tá em promoção, tá? A agenda está aberta pra perguntas só na energia de vocês e trabalhos também. Caso vocês queiram conhecer meu trabalho, vai na descrição do vídeo e me sigam pelo meu Instagram e pelo meu TikTok. Vamos lá, meus amores? Depois tem conselho, tá? Das bruxas e do oponopono pra vocês. Eita, lele. Vamos lá? Escolher os montinhos de vocês. Gratidão. Vamos começar com a bola dourada. O ser a ser de cruz de vocês ainda está no destino? Peço licença agora no anjo da guarda de todos os meus consulentes, escritos e não escritos. Peço licença também as minhas meninas, Maria Navalha e Maria Rosa. Axé. E todas as entidades que estiverem aqui. Gratidão, gratidão, gratidão. Fale o nome dele, fale o nome dela. Traga esta pessoa aqui pra mesa. Traga o ser a ser de cruz de vocês aqui na mesa. Ele ou ela ainda está no destino de vocês? Essa pessoa volta pra vida de vocês? Vamos tirar a energia dele ou dela aqui. Gratidão. Axé. Vamos lá? A transformação. Eita, começou bem. A mudança. A não materialidade. E voltando-se para dentro. Eita, quem escolheu esse primeiro montinho? O eremita? Esse ser de cruz aqui é do destino de vocês? É. É do destino de vocês. Essa pessoa volta pra vida de vocês? Volta. Tá? É aquele negócio. Só vai pelo amor ou vai pela dor? Aqui foi pela dor, né? Teve uma transformação, uma mudança. As coisas não aconteceram do jeito que essa pessoa queria, tá? Às vezes a pessoa, espiritualidade dá abertura pra essa pessoa se afastar, pra pessoa se ferrar. Sabe? Vai. Vai, mas vai se ferrar. Quer ir? Vai. Espiritualidade deixa o livro abitre, meus amores. Só que aí a pessoa volta com o rabinho no meio das pernas de vocês. Por quê? Porque é do destino de vocês, tá? Essa pessoa voltando pra vida de vocês aqui. Eita, lelê, hein? Gratidão, gratidão, axé. Né? É, meus amores. A vida muda, né? A vida dá tantas voltas. Tantas voltas, meus amores. Aqui vocês podem esperar, porque essa pessoa vai voltar pra vida de vocês. Gratidão, axé. Transformada, né? É. Gratidão. Vamos lá? O caixão. Uma pessoa transformada. Recomeço, o caixão me traz aqui. A carta, os lírios. Nossa, a pessoa tá com problemas de depressão, tá? Pessoa com problemas de depressão. Vocês podem estar tomando remédio aqui pra depressão. A chave, a garça. Tem novidades chegando. O navio, os pássaros e a pessoa. Eita, já saiu vocês e a pessoa aqui na mesa, tá? Aqui tem uma volta, aqui tem recomeço. A pessoa vindo conversar com vocês, se explicando. Uma pessoa com depressão, tá? Uma pessoa tomando remédio. Uma pessoa desequilibrada emocionalmente, tá? Mas aqui achando um jeito de voltar pra vida de vocês. É aquela pessoa, meus amores, que ela ficou longe. Que a espiritualidade deu aquele tempo pra ela, pra ela perceber que ela tem sentimento por vocês. Então, aqui, essa pessoa voltando pra vida de vocês, transformada. Por quê? Porque vocês fizeram falta. Vocês fizeram muita falta pra essa pessoa. Vamos ver? Olha. Fundo de deck, os peixes. A pessoa voltando pra vida de vocês. Vocês fizeram falta. E essa pessoa não deu o amor que tinha que dar pra vocês no começo, né? Então, essa pessoa voltando agora e fazendo uma vida diferente. Uma transformação pela espiritualidade. Tudo diferente aqui. Gratidão, gratidão. Vamos tirar um Ho'oponopono aqui pra vocês. Um conselho do Ho'oponopono. Então, essa pessoa volta, sim, pro destino de vocês. Tá? Gratidão. Ai, eu fico tão feliz quando dá essas coisas, sabe, meus amores? Porque eu vejo vocês sofrendo tanto, tá? Aí, vocês me mandam pelo direct ou então pelo WhatsApp, né? O sofrimento de vocês. Ou eu vejo nos comentários. E eu sinto isso. Eu sinto o sofrimento de cada um de vocês aí. Gratidão. Quando eu tô lá no terreiro, eu peço tanto por vocês, tanto. Tanto pelo canal. Axé. Vamos lá? Runa. Significa conhecimento dos segredos da vida. Vocês já sabiam disso, né? Vocês já sabiam que essa pessoa é do destino de vocês, né? Eita, lelê. Vamos lá? Luz. Não traga a escuridão do outro pra você. Nem todos estão dispostos a olhar pra mesma luz que você. Não dê ouvido pras pessoas, tá? Cuide de você. Cuidado. Espiritualidade falando. Cuidado aqui com pessoas que tragam intrigas. Que tem olho gordo, inveja, mal olhado, joga praga pra vocês. Tome cuidado. Aquele amigo que bate nas costas de você e fala que são seus amigos, que são seus amores. Tá? Tomem muito cuidado. Axé, meus amores. Amo vocês de coração. Gratidão. Vamos pro segundo montinho agora. Essa pessoa, então, vai voltar transformada pra vida de vocês. Axé. Eita. É do destino, né, meus amores? Quando é do destino, não adianta. Tá? Já tava escrito, né? Tava escrito. Mactube, né, meus amores? Já estava escrito. Eita, lelê. Vamos lá? Vamos limpar as energias aqui. Gratidão, gratidão, gratidão. Axé. Eita, eita, eita. Vamos lá? Traga o nome do ser a ser de cruz de vocês aqui pra mesa. Eita, esqueci das letrinhas, né, meus amores? Mas tudo bem. Hoje não tem letrinhas, tá? Eu já entrei com outro baralho aqui e não tem letrinhas hoje não, tá bom? Gratidão. É bom que não tem letrinhas, meus amores? Porque assim vocês não ficam criando expectativas pelas letras. Vocês vão pelo que a espiritualidade está falando aqui, tá? Traga o ser a ser de cruz de vocês e vamos trabalhar a lei da atração. Porque pode ser pra você aí e não saiu a letrinha. Aí você pensa que não é pra você, tá? Então, espiritualidade não trouxe letra hoje, então vai sem ser letra, tá? Gratidão, axé, meus amores. É. Muitos de vocês aí, vocês estão indo pelas letras, não estão pelo que a espiritualidade fala, tá? Então, espiritualidade hoje não trouxe letra. Axé. E as letras estão aqui do meu lado, hein? Vocês estão vendo o pacotinho de letra aqui. Gratidão. Vamos lá? Boa sorte, boa leitura. A viagem, a ilusão, a traição, a integração e o condicionamento. A torre. Aqui foi um livramento pra vocês, tá? Aqui uma pessoa que só traia vocês, iludia com uma outra pessoa e segurando a sua energia, segurando a sua vida, pra você não viver o que você tem que viver. Porque uma pessoa egoísta, sim. Uma pessoa que quer tudo e todos, sim. E ela segurando a sua energia aqui. Tá? Mas essa pessoa não volta mais pro destino de vocês, tá? Espiritualidade tirando da vida de vocês, dando livramento. Aqui vocês podem ter passado com um abuso físico, psicológico. Tá? Uma pessoa totalmente desequilibrada emocionalmente. Uma pessoa totalmente bipolar. Mas que segura a energia de vocês. Tá? Espiritualidade aqui entrou no meio justamente pra livrar vocês disso, ó. Pra vocês conhecerem uma pessoa boa. Que tira essa pessoa traidora da vida de vocês aqui. Gratidão, gratidão, Axé. Então essa pessoa não volta mais pro destino de vocês aqui. Ela não é do seu destino, tá? Tem uma outra pessoa pra entrar na vida de vocês aqui. Tá bom, meus amores? Só que como eu falo sempre pra vocês. Espiritualidade não mexe com o livre-arbítrio. Tá? Livre-arbítrio é de vocês. Se vocês quiserem essa pessoa, essa pessoa não vai mudar. Essa pessoa vai voltar traindo. Tá? Gratidão, Axé. Vamos lá. Vamos lá. Olha isso aqui. Como é que eu posso falar pra vocês que... Vocês falam... Eu tenho tantos comentários aí, né? Que... Acaba comigo, né? Mas... O que que eu vou falar pra vocês se as cartas mostram? Fala pra mim. Eu acabei de falar ali. Tirei aqui. Olha quem saiu. Narcisista. Uma pessoa ruim, cruel. Uma pessoa que gosta de brincar com o sentimento dos outros. Abuso físico, psicológico. Abusos sexuais também. Uma pessoa com vícios. Espiritualidade falou. Chega! Não é pra vocês. E vocês estão presas à energia dessa pessoa. Por quê? Porque essa pessoa segura a energia de vocês. É como se você... Que a pessoa deixasse vocês... Viciadas nela. Tá? É isso. Pelo love bomb. Love bomb é quando a pessoa chega boazinha, daquele jeito. Vai buscar a lua pra vocês, né? E vocês estão viciadas. Presas à energia dessa pessoa. Muito oponopono aqui, tá? Ó. Muito oponopono aqui pra vocês. Tá? Livramento. Tá, meus amores? O cão. Amigo fiel e aliado. Que é espiritualidade. As nuvens. O sol. A cruz. Olha o sofrimento que essa pessoa traz. O navio. Essa pessoa pode voltar, tá? Olha. Mas não é do destino de vocês. Ela só vai voltar se vocês quiserem. Porque a espiritualidade já deu livramento aqui pra vocês. E vocês, não importa se é homem ou se é mulher, espiritualidade ainda não tem gênero. A lua. E a montanha. Olha. Caô, cabecilho, meu pai. Espiritualidade, meus amores. Já falando pra vocês que deu livramento pra vocês. Só que o livro habita de vocês. Essa pessoa possa voltar pra vida de vocês? Possa. Pode. Tá? Mas aqui é o livro habita de vocês. A espiritualidade tá falando que não é do destino de vocês. Tá? Essa pessoa só traz sofrimento. Só traz angústia. Depressão. Perturbação. Tá? E ó. Uma coisa eu falo pra vocês. Está na justiça do espiritual já, tá? Já tô avisando. Tá bom? Gratidão, gratidão. Então, essa pessoa não é do seu destino. Ela só volta se vocês deixarem. Tá? Vocês têm que fazer muito oponopono aqui pra tirar a energia dessa pessoa, tá, meus amores? Muito banho de anil. Que é o Aji, né? Que vocês compram na casa de Umbanda. Não é o anil do mercado. Tá? Gratidão. É aquele anil que vocês compram na casa de Umbanda. É o pozinho, tá? Tá? Banhos de manjericão aqui também. Tá, meus amores? Vamos lá? Oponopono. Flores da primavera. Frase recomendada para momentos de dúvida e insegurança na vida. Profissional ou financeira. Essa pessoa só vai voltar na sua vida se você deixar. Tá? Gratidão. Prosperidade. Ó, tá falando muito de finanças aqui, hein? Essa pessoa possa voltar pra retirar o que ela não conseguiu tirar de vocês, tá? Nenhuma prosperidade é mais importante do que aquela que enriquece o espírito. Antes de tudo, é preciso fertilizar com a ética para ponderar seus desejos, sabedoria, para saber perder só aquilo que puder carregar o alturismo. Para saber repartir muito ou pouco o que vai chegar. Tome muito cuidado, porque você pode estar bem e essa pessoa possa vir querer tirar a sua prosperidade, tá? Gratidão, gratidão, meus amores. Beijos, amo vocês. Axé. Hoje, como eu falei pra vocês, não tem letrinha, tá? Eita! Só falta a espiritualidade começar a tirar a letra aqui, né, meus amores? Porque vocês estão dando... Lembra quando eu falei pra vocês que vocês estão dando muita... É que eu esqueci as letras, porque eu esqueci essa espiritualidade, então, não é pra tirar. Tá? Ela tá aqui do meu lado. E vocês estão dando muito ênfase, tá? Pra as letrinhas e esquecendo o que a espiritualidade fala. Tá bom? Gratidão, 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 Axé. Se você chegou aqui agora, caiu de paraquedas, aproveita e se inscreva no canal. Aperta o sininho de notificação. Pro YouTube entender que você quer receber notificação quando estiver subindo vídeo, tá? Se você apertou as notificações e não está recebendo, entra depois das 3 horas da tarde aqui no canal que tem vídeo pra vocês. Tá bom, meus amores? Aproveita, dá um joinha aí pra gente, pro reconhecimento do nosso canal, agradecimento da nossa espiritualidade. A agenda está aberta pra consultas particulares e trabalhos, tá? Quer conhecer meus trabalhos? Vai lá na descrição do vídeo, me siga pelo Instagram, TikTok, que vocês vão conhecer meus trabalhos. Tá bom? Meus amores, deixem temas igual essa inscrita deixou temas aqui, tá? Mas que peguem o canal inteiro, tá bom? Beijos, amo vocês, Axé. Gratidão.